Eu não sei por que das oi Porque indiferença ou desdém Nesta vida que se esvai Se escrevem tantas canções A lembrar o amor de mãe Esquecendo o amor de pai Se escrevem tantas canções A lembrar o amor de mãe Esquecendo o amor de pai Por que motivo afinal O coração português Não canta esse amor profundo Se há o amor de mãe é igual O amor de pai é talvez O maior amor no mundo Se há o amor de mãe é igual O amor de pai é talvez O maior amor no mundo Cantando sinto o desejo De bem autoproclamar Todo o amor que um pai revela A mãe aos filhos dá beijos Mas o pai sem os beijar Dá-lhes mais beijos do que ela A mãe aos filhos dá beijos Mas o pai sem os beijar Dá-lhes mais beijos do que ela Tanto a mulher como o homem Tanto a mulher como o homem De amor de pai não se farde Amor como esse não há Pois o pão que os filhos comam É mãe quem o reparte Mas é o pai quem o dá Pois o pão que os filhos comam É mãe quem o reparte Mas é o pai quem o dá